Novos médicos também se formaram neste primeiro semestre de 2012. Veja como foi a colação de grau de medicina. A noite foi de muita comemoração. Um misto de sensação do dever cumprido, um dever ainda a se cumprir. E muito feliz por estar entregando à sociedade mais uma turma que nós sabemos que foi qualificada muito bem, até com a formação técnica e científica, bem apropriada à necessidade de saúde da população. O diretor-geral da faculdade, Otamar Gama, não escondia a satisfação de ver mais uma turma de médicos prontos para o mercado de trabalho. Mais uma vez é um sentimento de dever cumprido. Nos sentimos realmente felizes, sabemos que cumprimos o nosso papel, que estamos entregando à sociedade os melhores médicos. E eles vão brilhar e nós acreditamos que vão realmente fazer a diferença junto à sociedade. Entre os médicos formados, olha só quem encontramos. Nosso querido Kézio Lacerda, aluno que acompanhamos desde o início do curso e que participou muitas vezes do nosso programa, inclusive como repórter. Lembram? O que é o laboratório de BTCA, a base da técnica cirúrgica e anestesia. Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho disso e saber como é que funciona. E aí Kézio, qual a sensação de estar formado? É uma trajetória de, graças a Deus, muita luta, mas de que chega um momento em que a gente tem que vencer, não é verdade? E hoje é o dia da vitória, hoje a gente conseguiu, graças a Deus, batalhar e chegar ao final dessa história com uma sensação boa, uma sensação de que a caminhada foi dura, mas ela foi bem recompensada. A faculdade vai deixar muita saudade, tanto o corpo de professores, os profissionais que lá trabalham, como os funcionários, que a gente também fez muita, muita amizade mesmo com cada um deles, como também o pessoal da comunicação, que tanta gente aperriou por esse tempo. Vai deixar muita saudade sim, marcou muito nossa vida, foi presente em cada momento do curso e fica a amizade e a vontade de retornar para abraçar cada um sempre que tiver com uma pessoa, não é verdade? Parabéns a Kézio e a todos os alunos formados. Desejamos sucesso e boa sorte nessa nova etapa da vida que começa agora para esses novos médicos.